Chegando mais um aqui, olha o trem, chegando mais um aqui, aí ó, a cara do caboclo, não fala aí pra você que eu vinha nesse trem? E aí, mineiro, beleza? Olha o chapéu do caboclo, olha o tamanho da mula. Olha, vai tirar a bichinha. Como é que esse cara tira? Ah, pá, a bichinha tá encolhida, né, mineiro? Ela é encolhida, né? Como é que ela pode que ele entra? Não, né? Passa, passa, passa. Ah, ensina como é que tira, como é que coloca. Gostar do canal aí, se inscreva no canal Mineirinho Vídeos. É grandinha ela, né? Pequenininha. Passa, passa. Passa, passa. É, ela daí não é tão ensinada que nem a sua, não. Passa. Essa aí não é boa pra dar ré, não, mineiro. Não, não vai virar, não. Pera, pera, pera aí. Dá aqui, dá aqui. Deixa eu segurar essa aqui. Passa, passa. Olha, cuidado a perna dela aí, ó. Vai que ela virar aqui dentro? Não, não vira, não. Vira não, né? Deixa, deixa eu atirar lá. Vai. Passa, passa, passa. Vai, azeitona. 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 Azeitona. O bichinha tá com medo, hein? Vai. Ae. Ela não tá acostumada aqui, né? Tirou. Agora vai arrear ela. A palavra certa é arrear ou como é que é o... Sei lá. Arrear, selar. Arrear, selar. Olha, ele tá selando. É, eu não trouxe a coisa, ficou lá, hein. Por quê? Mas, sei lá, bichinha. Aqui é o cara que gosta de cavalo mesmo, hein? Aô, acabou. Já pode beber, ó? Ela joga. Tá quase. Aí, a nada, a nada. Se vocês gostarem do canal Mineirinho Vídeos, se inscreva lá no canal Mineirinho Vídeos. Toca joinha. Tem mais Vídeos pra frente, gente, ó. Olha ali de trás, ali. Como é que tem vídeo ali, bonito ali também. Lugar bonito aqui. Tá terminando de selar danadinho ali. Passa uma riata pra um lado, a riata por outro. Caralho, esqueci a coisa lá, cara. Tá? Como é que chama esse aí, Mineiro? Hã? Como é que chama esse aí? Freio. Freio. Só não tem lona, mas freio tem demais, hein. Ah, duro. A boquinha da danada. Eu esqueci a feiteira lá, rapaz. Fala a verdade. Agora vai colocar o... Cabreiro. Caralho, gente, né, cara? Caralho, gente, né, cara? Caralho, gente, é um crime, né? Tá zoando. Tá assuntando ele. Chega um comentário. Pô, final feira hoje, já mudava? Não, hoje não dá não. Tem mais cavalo ali, ó, comendo, pastando, né? Que eles falam, que ficam pastando. Mineiro aí. Oi. Você não quer bater perna comigo até ali embaixo, não? Ah, agora? Sabe o que eu fiz? É. Deixei no meio da estrada a minha brusa. É, vamos. Bora. Ô, Melo, eu vou com ele.